Hoje eu vou estar trazendo pra vocês essa flor aqui, que é desse caminho de mesa que eu mostrei no vídeo anterior, tá vendo? Eu vou estar passando pra vocês, passo a passo dela. Eu fiz o... Essa flor, ela tá maior do que essa, porque eu tô fazendo com a linha... Essa linha aqui, ó, a lisa, só que a grossa. E essa daqui, eu fiz com a linha fina. Então, vocês podem estar fazendo ela com a linha que vocês desejar. Com a linha Anne, com a Cleia, com a Duna ou Barbante. Aí vai dar a escolha de vocês. Essa foi com a linha lisa fina e essa é com a linha lisa grossa. Mas eu tô fazendo com essa linha grossa pra dar... Pra passar o passo a passo pra vocês, pra ficar melhor de vocês, tá vendo? Certo? Vamos lá o passo a passo. Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma brusa, não, não, mentira, né? Tô de brincadeirinha. Peguei o pano e joguei aqui em cima de mim pra vocês ficarem observando como que é. Mas com essa flor aqui, você consegue fazer brusa, vestido, caminho de mesa, como isso aqui é um caminho de mesa. Ou até mesmo coxa. E vai dar criatividade de cada uma de nós, tá? Vou iniciar o passo a passo pra vocês. Vamos iniciar o passo a passo com o anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vamos fechar aqui pra fazer formar o anel mágico, tá? Vamos passar o passo a passo da flor e como unir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na primeira, vamos fazer cinco correntinhas e vamos colocar aqui dentro do anel mágico. Mais um ponto alto. Uma, duas, aqui dentro do anel mágico, mais um ponto alto. Uma, duas, o anel mágico, mais um ponto alto. E aqui dentro a gente vai colocar doze ponto alto com separação de duas correntinhas. Deixa eu tentar aumentar aqui. Aqui dentro, vamos pro anel mágico, a gente vai colocar doze ponto alto. Um, dou aqui um, aí uma, duas. Deixa eu contar, conferir quantas eu já tenho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete. Ó, dentro do anel mágico, eu coloquei doze ponto alto com separação de duas correntinhas, de um ponto alto para o outro. Usando a agulha, um e setenta e cinco. Dois, deixa eu contar aqui e conferir mais vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós vamos unir aqui. Enquanto os três correntinhas, vamos unir aqui dentro. Nós vamos aqui pra dentro do espaço. Agora, vamos conferir pra nós ver aqui, ó. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, pessoal. Vamos pra dentro do espaço, vamos fazer uma, duas, três. Aqui dentro, a gente vai colocar um, três ponto alto. Em cima do ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui dentro, ó. Um, dois, três no espaço. Em cima do ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E aqui dentro, novamente, a gente vai fazer um ponto, três ponto alto, pessoal, ó. Uma. Aqui, ó. Duas. Três. Em cima do ponto, o ponto alto. Dentro desse espaço, a gente vai colocar dois pontos altos. Três pontos altos, quer dizer, ó. Um. Dois. Três. E em cima aqui, ó. Um ponto alto. A gente vai fazer isso até o finalzinho aqui, ó. Dentro desse espaço, a gente vai colocar dois, três pontos altos, ó. Três pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. A gente vai dar a volta nele todo em ponto alto, em cima de ponto alto, e dois pontos altos dentro do espaço. Vou fazer mais essa vez aqui, ó. Pra vocês verem. Um. Dois. Em cima, um ponto alto, ó. Mais um ponto alto. Eu vou dar a volta aqui no meu e volto já pra vocês. Tá vendo como dá a continuidade, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. No espaçozinho, eu botei três pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto, três pontos altos. Em cima do ponto alto, três pontos. Um ponto alto. E dentro do espaço, três pontos altos. Dentro do espaço, três pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim, a gente deu a volta. Agora, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vamos pular um ponto. Vamos fazer um ponto alto. Aqui, ó. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Faz em cima do outro ponto alto. Um, pula duas correntinhas. Vamos pular um ponto alto. Vem pro próximo. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Faz um ponto alto no próximo. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Vem pro próximo ponto alto. E faz um ponto alto. Olha aí, que bonito. Dá pra fazer uma brusa? Até tô vendo se eu for fazer uma brusa depois. A gente vai fazer isso aqui até o final. A gente vai, ó. Um pouco pular. Aqui, ó. Pula um ponto alto. Vem pro próximo. Faz um ponto alto em cima. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. E vem pro próximo. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Vem pro próximo. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Vem pro próximo. E a gente vai fazer isso aqui até o finalzinho. É. Vou dar continuidade aqui. Vocês vão fazendo aí o volto já. E, ó. Duas correntinhas que eu já dei. Dei a volta na agulha, né? Pula um ponto alto. Vem desse aqui, ó. No próximo. E faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto alto. Vem pro próximo. E faz um ponto alto. Ficando esse formato aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai... Eu vou... Vai fazer novamente. Dar duas correntinhas na agulha. Dar a volta. Vem pro... Pula um ponto alto. Vem pro próximo. Fazendo aí que eu volto já pra dar continuidade da próxima carreira. Pronto, meninas. Voltando aqui, ó. Eu fiz 24 pontos altos em cima desse ponto alto embaixo. Fiz um ponto alto. É. Duas correntinhas. E pulei dois. Um ponto alto. Tá vendo aqui, ó. Ponto alto. Pulei um ponto alto. Vem pro próximo. Fiz 24 pontos altos. Agora, vou tá fechando aqui com vocês, tá? Uma, duas, três. Vamos unir essa parte aqui, ó. Depois desse aqui, a gente vai pra esse... 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 Esse aqui, ó. Vamos vir aqui pro meio do ponto... Do espaço. Vamos fazer uma, duas, três. Duas... Dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas de espaço. Mais dois pontos altos aqui dentro. Fizemos um bloquinho. Aí, vamos fazer. Uma, duas correntinhas. Pulei esse espaço aqui, ó. Deixo um espaço, vem pro próximo. Aí, uma... Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Aí, ó. Uma, duas correntinhas. Pula um bloco. Um espaço. Vem pro próximo. Faz dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Mais dois pontos altos juntos. Uma, duas. Ó. Aí, vamos pular esse bloco. Esse espaço. Vem pro próximo. Faz dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Mais dois pontos altos juntos. Tá vendo? E a gente vai fazer isso aqui até chegar no finalzinho, ó. Duas correntinhas de separação. Dá a volta na agulha. Pula um espaço. E vem pro próximo. Faz dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Mais dois pontos altos juntos. E a gente vai fazer isso aqui até chegar aqui. Eu vou tá fazendo aqui o meu e volto já pra tá mostrando pra vocês. Tá encerrando com vocês, ó. Duas correntinhas. Pula um espaço. Vem pro próximo. Como a gente fez os outros tudinhos. Nós vamos ter que fazer doze bloquinho de ponto alto, assim. Igual isso que a gente tá fazendo. Uma, duas. Aqui, ó. Vou contar com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos que fazer os doze bloquinhos, ó. Agora vamos fechar aqui. Vamos ter que vir aqui pra dentro pra dar inicial a outro. E aí finalizar a nossa florzinha, né? Vem aqui pra dentro. Aí, uma, duas, três. Dois pontos altos. A gente vai fazer de novo isso. Repetir esse... Essa carreira. Agora vamos fazer assim. Uma, duas correntinhas. E vamos fechar aqui, ó. Uma, duas. Pra dentro do bloquinho. Vamos fazer mais um bloquinho de ponto alto. De duas... Dois pontos altos e duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Uma, duas. Vem pra aqui, ó. E vamos fechar com ponto baixo. Uma, duas. Vamos pro dentro do bloquinho. Vamos fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Novamente, dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço. Vamos fechar, dar um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Aqui eu só vou dar um, gente. Que eu vou agora, vou emendar com vocês. Aí vocês vão estar com uma ponta, né? Que eu já fiz uma. Que a primeira, você vai fazer a primeira e não vai emendar em canto nenhum. Aí vai fazer a segunda. Aí a gente vai emendar. A gente vai ver o lado avesso com avesso, direito com direito. Vamos emendar direito com direito. Pra emendar, é só fazer isso, ó. Dois pontos altos e uma correntinha. Aí vem aqui no meio. Aqui, ó. Bem aqui no meio. Bloquinho. Vamos fazer um ponto baixo. Mais dois pontos altos dentro do espaço, pessoal. E aqui, ó. A gente vai continuar. Duas correntinhas. Vem no espaço, faz um ponto baixo, ó. Uma, duas correntinhas. Aí vem aqui dentro do bloquinho, faz uma. Dois. Uma, duas correntinhas. Aqui dentro faz mais dois pontos altos. Uma, duas. Aí aqui, um ponto baixo, ó. Aí um, dois. Dentro aqui de novo, novamente, dois pontos altos. E mais dois pontos altos. Formando esse bloquinho. Finalizando. A gente só vai apregar um, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Ó, fiz uma, né? Aí eu preguei aqui. Aí a outra foi que eu já dei o finalzinho aqui, ó. Ó. Quero agradecer a vocês que estão aqui no meu canal. Que tá chegando. Quero pedir pra se inscrever. Deixar seu like. E agradecer, né? A todos que estão me dando essa oportunidade. Tá mostrando o meu trabalho. Eu tô só finalizando aqui pra estar mostrando a vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui como é. Ó, duas correntinhas. Vem no espaço. Um. Dois. Duas correntinhas. Novamente, no mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E faz um ponto baixo aqui. E a gente vai dar a volta nessa florzinha todinha. Depois que a gente fez a emenda, ó. Vocês verificam primeiro. Vê se tá certinho. Direito com direito pra fazer a primeira emenda. A segunda florzinha a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Finalizei essas duas. Que eu fiz. Passei o passo a passo. E como fazer a aplicação, né? Pra fazer a aplicação, depois que vocês colocam, ó. Tá vendo, ó. Só aqui. A emenda baixa. Um ponto baixo dentro de cada espaciozinho. Quero pedir a vocês pra continuar vendo esse vídeo. Porque eu vou mostrar como eu fiz essa daqui. Vou explicar que começa por uma. Aí vai duas. Aí vai três. Quatro. Cinco e seis, ó. Tá vendo? Aí depois a gente vai continuar só com cinco florzinhas. Seis florzinhas. Cinco, seis, cinco, seis. Até chegar a outra ponta. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, vocês. Quem chegou no vídeo pra ver o passo a passo. Continua vendo o vídeo. Que aqui. Que lindo. Olha o que vocês podem usar. Vocês podem fazer uma brusa. Olha aqui. Dá pra vocês fazerem várias coisas com esse. Com esse. Essa. Essa flor. Entendeu? Amei isso aqui, ó. Imagina um vestido todinho com essa aplicação. Essa daqui é um pano. É um caminho de mesa. Eu tenho duas. Que é da minha mãe. Tenho essa. Que é um caminho de mesa. E tem um da geladeira. Mas vocês podem fazer caminho de mesa. Coxa. Vai da criatividade de cada uma da gente, né? Eu vou fazer o caminho de mesa montando. Mas eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, tá? Eu fiz uma florzinha e a preguei. Uma com essa, né? Depois eu fiz mais um e encaixei aqui, ó. Como vocês estão vendo. Vocês vão fazer. Vão emendar aqui dentro do... Desse espaçozinho aqui, ó. Que é bem simples. Eu vou ensinar como emendar duas. Aí daí por diante vocês vão fazendo, tá? Aí eu comecei com uma. Botei duas. Nessa daqui. Na próxima eu botei uma, duas, três. Na próxima eu coloquei uma, duas, três, quatro. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco. E na próxima a gente vai colocar... Deixa eu tentar ajeitar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, daqui por diante a gente vai trabalhar só com... Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Daqui por diante a gente vai trabalhar de cinco... de cinco, é, uma carreira com cinco e uma carreira com seis. Uma carreira com cinco, uma carreira com seis, uma carreira com cinco, uma carreira com seis, até chegar aqui. Aí, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, a gente vai diminuindo pra dar esse formatozinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, duas, com mais uma, três, que é onde a gente vai dar esse formatozinho do bico, como vocês estão vendo. O caminho de mesa, eu fiz ele com a linha, essa linha brilhosa, que eu não, a lisa, mas a fina, e eu passo a passo com a linha lisa, só que grossa, que é pra ela ficar um pouquinho maior, mas a linha é a escolha de vocês, tá? Vocês podem usar a Anne, é, é, Duna, ou o barbante. O barbante só que vai ficar bem gigante, mas a linha é a escolha de vocês. A agulha que eu usei nessa daqui foi 1,75. Eu vou estar usando a agulha 1,75 na próxima linha também, tá? Ela é bem simples, ó, bem simples, rápido de fazer. Aí você faz uma, porque pra fazer essa, aí você vai fazendo uma, aí vai fazer a segunda, vai me dar só de um pontinho, aí vai fazer a terceira, e assim você vai aplicando. Começou de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois das 6 é só uma, aqui. Depois das 6 é 5, 6, 5, 6, 5, 6, aí até o final, como eu já expliquei, tá? É, vamos lá pro passo a passo do, do vídeo, nosso caminho de mesa. Essa ficou muito delicada, essa daqui. Aí vocês alinham, a brussura, alinham a expressora da linha, a linha, a marca é a que vocês escolheram. Essa aqui é da Círculo, mas é a paliza da Círculo, é aquela linha brilhosa, mas fica a escolha de vocês, tá? Deixa eu dar uma explicação aqui pra vocês. Quando vocês for fazer, pra fazer uma coxa, vamos supor que vocês vão fazer uma coxa, aí vocês fazem com a linha lisa, grossa, entendeu? Quando for fazer roupa, aí vocês fazem com a linha fina, dá pra fazer, com essa linha grossa aqui, roupa, a linha fina, essa daqui, ela é mais delicada, entendeu? Você pode usar a lisa pra fazer roupa e pra fazer caminho de mesa. Pode fazer com a fina também, se quiser, mas pode fazer com essa grossa. Aí a única diferença é que ela vai ficar maior, ela vai usar tudo, ela vai usar as 5, começar com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 e assim por diante, vai fazendo o caminho. A única coisa é que ela vai ficar bem maior, certo? Pro caminho de mesa vai ser ótimo, porque vai ficar grande, pra coxa vai ser boa, porque vai ficar grande, mas pra roupa, eu indico que vocês usem a linha mais fina, entendeu? Porque ela vai ficar mais delicada, aqui ó, como eu coloquei nesse instante, né, ó, ela fica mais delicadazinha, ó, pra uma roupa. E essa aqui vai ficar grande, entendeu? Aí vocês podem usar a linha grossa pra fazer coxa de cama, caminha de mesa, pra geladeira, pra outras coisas, outras peças. Agora, pra roupa, usa a linha fina que ela fica mais delicada. É, muito obrigada. Gente, qualquer dúvida do vídeo, eu vou tentar, próximos vídeos, eu vou tentar pegar minha cama e colocar do lado, tentar mudar um pouquinho. Porque no momento eu tô sem tempo de tá organizando meus vídeos, mas logo, logo eu vou tá fazendo uns vídeos bem melhor. Muito obrigada, tchau.